Programa Hora da Verdade Roraima Oferecimento Pau Brasil Madeireiras e Material de Construção Lago do Robertinho Unifrio Lava Jato Xtreme Avanço Motociclo Azatu Turismo EF Distribuidora Ótica Bela Vista Rora e Cap E agora o meu, o seu, o nosso programa Essa não é outra hora não, o seu é Hora da Verdade Roraima A partir de agora, muitas notícias, informações ao senhor e à senhorita, tá bom? Eu conto com o carinho da sua audiência através do nosso Facebook Hora da Verdade Roraima Você pode entrar curtindo, comentando, compartilhando Também através do nosso WhatsApp 99124-4646 Tá bom? Você fala comigo através do WhatsApp Fala comigo através do Facebook Cola comigo até as 13h28 Com muitas notícias e informações Agora na tela da verdade Meu povo querido, vamos girando meu povo Muitas matérias do programa de hoje Me dê as imagens, meu diretor Atenção à nossa capital Atenção ao nosso Estado Atenção, meu povo querido Olha, carro colíde com motocicleta no bairro Cruviana Condutor do carro fugiu sem prestar socorro à vítima O Carlos Moura disse que não era essa matéria Mas o Carlinho tem que me ajudar, né Carlinho? Aí fica difícil Daqui a pouco essa matéria completa em relação a esse caso Você acompanhou também Na tela da verdade, não é? Você acompanhou ao vivo essa matéria E agora você vai acompanhar mais detalhes daqui a pouco Na tela da verdade desse acidente Provavelmente não é uma fratura exposta na perna direita A perna esquerda também dele ali, muito comprometida Rapaz, daqui a pouco essa matéria completa na tela da verdade Eu giro de matéria agora Carro pega fogo na Avenida Taditei É, meu amigo, nada mais nada menos do que ele O golfe das montanhas Parceiro Às vezes as corredizando O carro pegou fogo, não é? Daqui a pouco essa matéria completa Você vai acompanhar o trabalho do Corpo de Bombeiro No momento exato Que o Corpo de Bombeiro chega no local Os primeiros, não é? Atitudes do Corpo de Bombeiro O primeiro trabalho Daqui a pouco você vai acompanhar essa matéria Em relação aqui ao Corpo de Bombeiro E também esse carro que pegou fogo Rapaz do céu Mas cuidado, mas cuidado Daqui a pouco essa matéria aqui na tela da verdade Eu giro agora, falo da DICAP Que captura foragido acusado do crime de homicídio qualificado Por ter matado um policial civil Exatamente isso Eu tenho aqui as imagens da DICAP Daqui a pouco você acompanha o momento exato Não é? Toda esse trajetório até encontrar E capturar esse foragido Acusado do crime de homicídio qualificado Por ter matado um policial civil Daqui a pouco você acompanha essa matéria completa aqui da DICAP Na tela da verdade, meu povo querido Também nós vamos falar agora, meu diretor Da Prefeitura, não é? Que inicia a segunda dose de reforço Para a pessoa a partir de 40 anos Eu não entendi muito bem Como é que é a Prefeitura inicia a segunda dose Apareceu uma jovem Aí fica complicado, não é? A partir de 40 anos de idade, meu povo querido A partir de 40 anos de idade Daqui a pouco essa matéria completa em relação a isso Para você ficar por dentro de tudo isso, tá bom? Relógio marca 11 horas e 40 minutos Eu conto com o carinho da sua audiência Da sua participação Hoje nós teremos sorteio, não é? Nós teremos 5 entradas aqui Você tem direito a levar também O seu acompanhante, não é? 5 entradas lá do Lago do Robertinho Para participar é muito fácil É só você entrar agora através do nosso Facebook Curtindo, comentando e compartilhando Na tela da verdade, tá bom? Topo meu copo com água Já eu retorno com muitas notícias e informações Até já Até chegar ao Prato da Manuela A merenda escolar em Boa Vista Percorre várias etapas Sendo servida com amor pelas tias Que prepara um cardápio Que segue o Programa Nacional de Alimentação Escolar Ensinado nos treinamentos para merendeiras e nutricionistas Tudo preparado com alimentos frescos Plantados e colhidos nos campos da família Souza Assim, dá vontade de repetir, né Manuela? Quero mais Prefeitura de Boa Vista Compromisso com você todos os dias Na Unifrio você encontra o menor preço da cidade Central de ar condicionado doze mil BTUs, mil e seiscentos Dezoito mil BTUs, dois mil trezentos e cinquenta Vinte e quatro mil BTUs, três mil e duzentos Trinta mil BTUs, quatro mil e duzentos Cinquenta e oito mil BTUs, sete mil e oitocentos E para a economia de energia Central de ar, doze mil BTUs, inverter, dois mil e cinquenta Dezoito mil, inverter, dois mil e oitocentos Vinte e quatro mil BTUs, inverter, três mil e setecentos e cinquenta Unifrio, em três endereços Centro, Jardim Floresta e Canaã Na Avanço Motociclo você encontra peças e acessórios para sua moto ou bicicleta Além de serviços em escana, medição de pressão de bombas, pinturas e elétrica em geral Temos disca entrega nove, noventa e um trinta e três, noventa e quatro, noventa e cinco Vendemos no varejo e atacado Aceitamos todos os cartões e parcelamos em até seis vezes sem juros Rua Pedro Aldemar Bantin, setecentos e sessenta Senador Hélio Campos Avenida Consolação de Matos, cento e vinte e um Cidade Satélite A ES Distribuidora você já conhece É a melhor de boa vista Temos os melhores preços da cidade e vendemos no atacado e varejo Então, na hora de abastecer o seu comércio, passe aqui ES Distribuidora Somos distribuidor exclusivos dos produtos 51 em Roraima Aceitamos todos os cartões Ligue e peça o seu pedido Nove, noventa e um quarenta e três, vinte e um setenta ES Distribuidora, a melhor de boa vista Rua José Aleixo, Asa Branca Todos nós exaltamos Roraima Que é uma terra de gente Mesmo com toda essa perseguição de ONGs e órgãos federais Nós, do Movimento Garimpa Legal, não nos renderemos A exploração organizada de nossas riquezas é a transformação do nosso estado Eu sou o Rodrigo Cataratas, coordenador-geral do Movimento Garimpa Legal Aproveite para curtir com sua família no melhor lugar de Roraima Lago do Robertinho, o paraíso no lavrado Temos confortáveis chalés, serviço de bar, lanchonete e restaurante Natureza, lazer e muita diversão para toda a família Ilha com passeio a cavalo, caiaque e banana boat Funcionamos de quarta a domingo e feriados Das oito às dezoito horas Link, faça sua reserva Nove, noventa e um cinquenta e cinco, setenta e seis, sessenta e nove Lago do Robertinho, o paraíso no lavrado Lava Jato Extreme O melhor lugar para você lavar o seu carro está aqui Temos serviço de lavagem geral e simples Higienização, lavagem a seco e hidratação de bancos Aqui o sistema é bruto O seu carro sempre limpo e perfumado Avenida Santo Antônio, setecentos e quarenta e três Bairro Equatorial, em frente ao Mercantil B Informações, noventa e cinco, nove, noventa e um, dezesseis, sessenta e cinco, vinte e sete Lava Jato Extreme E aí, já fez o seu exame de vista anual? Não? Então venha para Oculistas Associados de Roraima Agora com atendimentos na capital e no interior Agende já a sua consulta Nove, noventa e um onze, dezenove sete três Ou nove, noventa e um, quarenta e um, vinte e cinco, nove oito Ou ainda, nove, noventa e um, trinta e cinco, vinte e um, cinquenta e oito Oculistas Associados de Roraima Mais perto de você Ô dona moça, essa barraca tá boa mesmo? Boa mesmo tá as promoções da Pau Brasil, senhor Confere aí, seu moço Serra Mármora e Bonder, mil e trezentos watts, duzentos e sessenta e nove, noventa e nove Lavadora de alta pressão Pramontina, mil e duzentos watts, quatrocentos e quarenta e nove, noventa e nove Dústria elétrica, quatro mil e seiscentos watts, sessenta e dois, noventa e nove Simbora curtir esse arraão na Pau Brasil, né gente? Porque aqui a gente se entende Construir Para nós da Pau Brasil é realizar sonhos É contribuir para uma vida melhor Há dezoito anos a Pau Brasil está com você em todos os momentos Dando forma, cor e beleza para a sua obra A Pau Brasil é material de construção É madeireira É acima de tudo uma parceira Que sempre vai te entender Gostamos de participar da sua vida De proporcionarmos bons momentos Nossa missão é te fazer feliz até nos detalhes Pau Brasil Porque aqui a gente se entende Há dezoito anos Chegou a hora de fazer o maior investimento da sua vida Com o melhor custo-benefício do mercado Estude na melhor Estude na Unip Cursos semipresenciais com aulas de segunda a quinta-feira Mensalidade fixa do início ao fim do curso E temos descontos especiais fixos É só acessar Educa Mais Brasil Quero Bolsa E Amigo do Edu As inscrições são gratuitas para o vestibular 2022.2 Acesse www.aquivocepode.com.br Avenida Mário Almeida Mário Almeida Mello 5008 Asa Tour 20 anos A gente move você O restaurante e peixada do Robertinho Já faz parte dos seus melhores momentos Então, venha saborear a melhor comida da cidade Aqui você encontra Frango da casa Peixe frito Caldeirada ao molho de tucupi Com camarão e jambu Moqueca ao molho de camarão e muito mais Almoço de quinta a domingo E jantar de segunda a sábado das 17 às 23 horas Com aquela cerveja gelada e deliciosos de agosto Restaurante e peixada do Robertinho Avenida Nossa Senhora da Consulata Centro Pra fechar o mês junino com o bolso cheio Segunda tem só prêmios em dinheiro no Roraicap Pra começar tem três boladas de cinco mil reais São cinco mil no primeiro, cinco mil no segundo E cinco mil no terceiro prêmio E no quarto prêmio uma bolada de cinquenta mil Pra pagar as contas e curtir as férias Eu falei cinquenta mil reais E ainda tem dez giros de mil reais Piscada A raia de prêmios Roraicap contribua com a Vai, participe Boa sorte A ótica Bela Vista é a ótica mais completa da cidade Temos armações de várias marcas Como o Obvio, a Z Collection Carmin, Next, Cristal Paris Raiban E na sessão infantil Temos as marcas Lilica e Tigo Aqui você encontra Variedade, qualidade e preço baixo Temos laboratório próprio E para lentes de visão simples A entrega em apenas 20 minutos Ótica Bela Vista Para ver toda a beleza da sua vida Rua Coronel Pinto 348B, Centro Agradeço a você pelo carinho da sua audiência Da sua participação Meu áudio aí Me ajude Do meu áudio Meu líder Nós já estamos aqui ao vivo Novamente Não é obrigado Pelo carinho da sua audiência Pelo carinho da sua participação Aqui através do nosso WhatsApp Mande mensagem agora 991 24 46 46 Fala comigo também Através do nosso Facebook Hora da Verdade Você já pode entrar curtindo Comentando E compartilhando Meu povo querido Me dê as imagens agora Meu diretor Atenção a nossa capital Atenção ao nosso estátua Olha meu povo querido Infelizmente é imprudência no trânsito Não é? Mais vítimas aí Desse trânsito cruel Você acompanhou um pouco As imagens ao vivo Ontem do programa Hora da Verdade Agora eu lhe trago mais detalhes Em relação a esse caso A esse acidente Não é? Que infelizmente aí Houve essa vítima Da motocicleta Provavelmente Ontem nós estávamos Comentando em relação A esse assunto Essas imagens Provavelmente uma fratura Expostas não é? Na perna direita Os detalhes agora Na tela da Verdade O acidente ocorreu aqui No bairro Cru Viana Segundo informações O condutor da motocicleta Seguia na rua Engenheiro Da Cia Leixo Já o condutor Do carro Estava saindo de um desvio Em sentido A rua Astral Quando colidiu Com a motocicleta E fugiu do local Sem prestar socorro A vítima O SAMU foi acionado E fez os primeiros Atendimentos a vítimas Com a ajuda De populares Em seguida A vítima foi encaminhada Para o pronto-socorro Francisco Elesbão Com a imagem De Carlos Moura Raíndra Siqueira De volta aos estúdios Do Hora da Verdade Roraima Muito bem Você acompanha Na tela da verdade Obrigado pelas informações Você acompanha Esse acidente Infelizmente Mais vítimas Desse trânsito cruel Por causa Da imprudência Do trânsito Às vezes A velocidade As pessoas Querem chegar mais cedo Mais rápido E acabam Infelizmente Se envolvendo Nesse trânsito Tão cruel Que é aqui Da nossa capital Tá bom meu povo Relógio Marca 11 horas E 51 minutos E agora Eu quero falar De Azatú Turismo Conforto e segurança É o que todos nós precisamos Na hora de viajar Por isso Viaje com os melhores Ônibus da cidade Meu povo querido Você vai viajar Com certeza Com Azatú Na tela O que move Roraima É possível dizer Claro que sim O que move Roraima É gente Gente que sempre esteve aqui Gente que veio De outros lugares E nunca mais partiu Gente que estuda Que se esforça E que constrói O seu próprio destino Roraima se move E se renova E por isso Nos renovamos Todos os dias Para deixar o futuro Cada vez mais perto Azatúr 20 anos A gente move você O que move Roraima É possível dizer Azatúr você conhece O que move Roraima É gente Gente que sempre esteve aqui Azatúr a gente move você Dona Helena e seu Renildo Aquele abraço Obrigado pela parceria Aqui na tela da verdade Vamos girando Mande mensagem Hoje nós teremos sorteio Daqui a pouco Nós teremos sorteio Através do Facebook É muito fácil Para poder você participar É só entrar agora Na nossa página Curtindo, comentando E compartilhando Tá bom meu povo? Falo agora de Roraicap Que tal finalizar o mês Do São João Com dinheiro no bolso Não é? É claro que com Roraicap Dá uma animada Em toda essa semana Não é? É da tela Para fechar o mês junino Com o bolso cheio Segunda tem só prêmios Em dinheiro no Roraicap Para começar tem Três boladas De cinco mil reais São cinco mil no primeiro Cinco mil no segundo E cinco mil no terceiro prêmio E no quarto prêmio Uma bolada de cinquenta mil Para pagar as contas E curtir as férias Eu falei cinquenta mil reais E ainda tem dez giros De mil reais cada Arraia de prêmios Roraicap Contribua com a Vai Partizip Boa sorte Quarto prêmio Tem cinquenta mil reais Para poder você fechar o mês Com um bolso cheio de dinheiro É E você ainda contribui Com o trabalho da Biden É o mês de junho É de festa e alegria Com dinheiro no bolso É com o Roraicap Fique de fora não Meu povo Segunda Tem muito dinheiro Do Roraicap Dá uma cinquenta mil reais No quarto prêmio Roraicap Faça o bem Que a sorte vem Marlos e toda a equipe Do Roraicap Aquele abraço Obrigado pela parceria Aqui na Tela da Verdade Vamos girando Daqui a pouco Nós teremos sorteios Aqui na Tela da Verdade É só entrar curtindo Comentando e compartilhando Daqui a pouco Eu quero dar uma atenção Especial também Ao nosso WhatsApp Não é 991 24 46 46 Meu povo querido Me dê as imagens agora Da Dicape Dicape trabalhando Você vai acompanhando Agora na Tela da Verdade O momento exato Em que a Dicape Sai na intuição Não é De capturar Um criminoso Esse que é um foragido Não é O Felipe Ferreira Mais conhecido Mais conhecido Como Ruiz Na Verdade Roraibla E você acompanha Aqui com exclusividade Total Me deixa as imagens Diretor Retorna A imagem do momento Que a Dicape Sai Não é Na intuição De capturar Esse criminoso Aí não Aí já é entrando Não é Aí já está Aí já está Já segurando Exatamente isso Olha aí o momento Aí são os carros As viaturas Não é Descaracterizada Viajado na madrugada Inteira Na intuição De capturar De recapturar Esse criminoso Que tinha Não é A saída temporária Mas não retornou Olha aí Você acompanha Na estrada Ali estava no asfalto Agora na estrada De chão batido Na pizarra Ao amanhecer Olha aí Você acompanhou Quem saíram Não é Já Já muito escuro Na madrugada Enfrentando lama E muito mais Mas conseguiram Meu amigo Encontrar Olha o momento exato Em que ele É recapturado Pela Dicape A inteligência De captura Não é Meus parabéns Sempre Dioturnamente Trabalhando E trazendo De fato Direito A segurança Para o nosso estado Para a nossa capital Olha que você acompanha aí Vai ter que retornar Né meu amigo A justiça Permitiu Ainda com certeza Esse tempinho Para ele poder pensar Um pouco na vida E aos poucos Estava retornando Ao convívio Popular Mas aí Não quis obedecer Né meu amigo O pior aconteceu E aí vai ter que retornar Vai cumprir a pena Todinha de novo E aguardando Não é Aí sempre a Dicape Trabalhando Dioturnamente Não é E aí você acompanha Com a marca Da exclusividade Na tela da verdade Meu povo querido Vamos girando Relógio marca 11 horas e 56 minutos E eu quero falar De ótica Bela Vista Você que está Precisando trocar O seu óculos Então eu tenho Uma ótima notícia Para você Ótica Bela Vista A mais completa Da cidade Na tela A ótica Bela Vista É a ótica Mais completa Da cidade Temos armações De várias marcas Como o Obvio A Z Collection Carmin Next Cristal Paris Raiban E na sessão infantil Temos as marcas Lilica e Tigor Aqui você encontra Variedade Qualidade E preço baixo Temos laboratório próprio E para lentes De visão simples A entrega Em apenas 20 minutos Ótica Bela Vista Para ver Toda a beleza Da sua vida Rua Coronel Pinto 348B Centro A ótica Bela Vista É a ótica Mais completa A ótica Bela Vista É um laboratório próprio Para as lentes Com as visões Um pouco mais simples Não é? A entrega Em apenas 20 minutos Aceita todos os cartões Parcelo em até 10 vezes Sem juros Ótica Bela Vista Para ver Toda a beleza Da sua vida Atenção agora Para o endereço Rua Coronel Pinto 348B Centro Por trás do Palácio Da Cultura Ou então você liga 98402 8035 Lendo E toda a equipe Aquele abraço Obrigado Pela parceria Na Tela da Verdade Vamos girando Mande sua mensagem 9 da B124 4646 Participa também Comigo através Do Facebook Não é? Na Tela da Verdade Aqui está tendo Dois estúdios É um aqui Outro lá fora O negócio Tão dois estúdios aqui Não é meu amigo? Agora quero falar De Pau Brasil A loja Pau Brasil Preparou uma super promoção De São João É preço baixo De verdade Acompanhe só Boa dona moça Promoção válida Até 30 de junho Enquanto durar os estoques Não é? A loja Pau Brasil Do Shopping Pátio Roraiba Funciona das 11 da manhã Até as 22 horas Pau Brasil Porque aqui a gente se entende Em quatro endereços Para você Na rua Alô Rodrigues Pessoa Do Santa Luzia Avenida Tade Teve Buritix E Avenida Capitão Junho Pese A 31 de março E no Shopping Pátio Roraiba Do Cauabé Tem também Meu povo querido Aquele abraço Da Pau Brasil Muito obrigado Pela parceria Aqui na Tela da Verdade Vamos girando Nós vamos agora Para o nosso Facebook É isso? Como está o nosso Facebook? Vamos girando agora Para o nosso Facebook Você participa conosco Daqui a pouco Nós teremos sorteio Aqui através Do nosso Facebook Não é? Hora da Verdade Roraiba Você entra curtindo Comentando Compartilhando Vamos lá para cima Para a gente poder começar A ler aqui os comentários Não é? Vinícius Vinícius o que aí? Vinícius o que? Vela Matheus Está aqui no Senador Elio Campos Assistindo o programa Hora da Verdade Joseína também Participa aqui comigo Não é? Joseína participando Aqui do programa Hora da Verdade Roraiba Calma aí É para mexer Naquela setinha de baixo Se for mexer Nesse quadradinho Aí o negócio Já está difícil Isso Isso Agora sim Marinalva Também está aqui Meu Deus Olha aí Acompanhando Osmar Vieira Boa tarde a todos Meu amigo Osmar De onde você está assistindo Osmar? Marinalva Também está aqui Participando Eu estou assistindo Eu estou assistindo aqui Do município de O Iramutã Não é? É o Iramutã? O Iramutã Assistindo o programa Hora da Verdade Alô Iramutã Obrigado a todos O Iramutã Assistindo o programa Hora da Verdade Roraiba Obrigado de coração mesmo O Iramutã Assistindo o programa É seu Ricardo É seu Ricardo A chefia total Vamos que vamos Alô Maridal Vamos compartilhando aí O Osmar Avinheira também Rapaz gente Fica difícil desse jeito Eu já falei Pelo amor de Deus Tem uma setinha Bem aqui embaixo Vamos clicar na seta Se ficar mexendo Com esse dedo aí Sobe demais Basta demais Não consigo ler nada Então aí na setinha Vai baixando devagarzinho Vai de calma Vai de calma Porque senão O negócio complica Meu amigo Marinalva Meu Kizedec Também está aqui Participando Osmar Avinheira Marinalva Também Eu estou assistindo Do município de Iramutã Vamos baixando Para ler mais comentário Vamos baixando Para ler mais comentário Vamos baixando Para ler mais comentário Vamos que vamos Como é que é Então se não vai Como é que cai Léo E abriu foi tudo agora Agora o negócio melhorou Não é Aí está perfeito agora Agora aí juntou vocês dois Ficou uma maravilha Um é bom E o outro é maravilhoso Ficou uma perfeição Meu amigo Eita nós É cada uma Menina É paciência É paciência Que nós estamos mudando De estúdio Melhorando as coisas E assim mesmo Não é Elinúcio Lima Boa tarde Daniel Estou aqui Da onde Estou aqui com você Mais um dia Elinúcio Lima Um abraço a você Elinúcio Obrigado mesmo Pelo carinho Da sua audiência Tá bom É É Elinúcio já está Profetizando Coisa boa Coisa boa Na verdade Muita gente aqui Elinúcio Lima Obrigado Tá bom Qual o nome É Mohamed 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 Não é Parece que é Mohamed Meu Deus do céu Fala nisso A mulher dele ganhou Foi ontem É a mulher dele mesmo Ou não Ou é só jaca Aqui de vocês Não é Ou então é igual Vamos que vamos Mais um aí Mais um que Me ajuda aí Para ler Meu Deus do céu Mais um dia Um dia Nos deu Ah mais um dia Que Deus nos deu Amém Glória a Deus Não é Marinalva Eu quero ganhar Quem é esse Quem é esse Qual é o nome Claes Agora sim Hora da Verdade Está no Na onde No presente Entrou Nas redes sociais Eu não estou conseguindo Ler muito bem aqui não Gente Eu não sei Meus olhos aqui Vocês estão precisando De óculos Não é nas redes sociais As coisas do passado Ninguém assiste Eu não entendi O que é que ele Ele fala Não entendi O que que é Mas o que que ele está dizendo Eu quero ver o que que ele está dizendo Não é Agora sim Hora da Verdade Entrou numa ova era Das redes sociais A TV era coisa Do passado Ninguém assiste Segundo o Claes Essa é a opinião do Claes O Claes gosta de uma brigazinha Parece que meu bichinho Não é não É parceiro Opa Opa Vamos que vamos Qual é a última Que é a outra mensagem aí Quem é Artemis É isso Eu estou assistindo Seu programa aqui Do São Bento Muito boa tarde Para você Cadê o O nosso Técnico aqui Ô Josefa Chama aí o nosso técnico Aqui fora Rapidinho Por favor Tá bom Vera Lúcia Minha esposa Para cima Vamos que vamos Obrigado Um beijo Ô meu amor Compartilha o vídeo aí Né Nossa página Compartilha aí Para poder as coisas melhorar Tá bom Tá bom Compartilha aí Gente aqui Nosso técnico aqui Senta aqui Pode sentar bem aqui Não vai aparecer A vossa excelência não Ó A dificuldade que eu estou tendo de ler Não sei se a gente consegue Melhorar isso Ó É difícil aqui É Vamos lá Boa tarde Daniel Já estão assistindo O melhor programa Né De Boa Vista Hora da Verdade Roraima Parabéns É a Lucilene Tavares Será que a gente tem como É porque eu estou me sentindo Jogando Minecraft Tem aqui Já que nós estamos falando Da nova era É Vamos lá Joseína Também está aqui Lucilene Tavares Obrigado Lucilene Pelo carinho da sua audiência Não é Obrigado mesmo de coração Edilê Edivânia Lima Tá aqui Parabéns Programa top Andréia Andrade Também Boa tarde a todos Lidiane dos Santos Boa tarde a todos Boa tarde Lidiane Tudo bem com você Lucilene Tavares Boa tarde Já estou assistindo O melhor programa De Boa Vista O Hora da Verdade Manda um alô Pra mim Eita Não Aí complicou Aí tá difícil Aí Como é que vamos ler Eita Programa de Boa Vista Hora da Verdade Roraima Manda um alô Pra mim Aqui no Raiá do Sol Alô Raiá do Sol O povo aqui tá Entrando Curtindo O meu travou aqui Ah não Agora melhorou Pois é gente Vamos curtindo Comentando E compartilhando Na tela da Verdade Aqui Vamos entrando Curtindo Comentando E compartilhando Daqui a pouco Nosso sorteio Tá bom Eu tenho aqui O sorteio Na tela da Verdade Justamente Ao senhor e a senhorita Que nos participa Aqui através da nossa página Tá bom Vamos que vamos José Carlos Só falta ganhar Do município Do município Do município Eita Ajuda Estamos assistindo Da chacra JN Município A missionária Noemi Alô Missionária Noemi Obrigado Mesmo pelo carinho Da sua audiência Natália É só vitória Tranquilinho Tranquilinho Eu soube que o Wendel Aceitou a Jesus Se reconciliou Agora o negócio vai Não é não Meu amigo É o pastor Wendel Não é missionário Wendel Profeta Wendel Evangelista Wendel O homem que cospe fogo E a rota brasa É meu amigo Esse programa É uma benção Obrigado Antônia também Antônia Silva Não é participando Oi Daniel Estou assistindo aqui Da onde Da onde que tá assistindo? Da onde eu tô assistindo Do Manaíra Alô Manaíra Um abraço a todos Do Manaíra Obrigado mesmo de coração Oi estou passando A Nath também Oi está passando na TV Não Só do Facebook aqui Hora da Verdade de Roraima Tá bom? Muita gente participando Aqui na Tela da Verdade A Joseína também Top Que coisa boa Não é o carinho Do povo aqui Continue no nosso Facebook Curtindo, comentando Compartilhando Tá bom? Daqui a pouco O nosso sorteio Aqui na Tela da Verdade Então é só você entrar Curtindo, comentando E compartilhando Eu quero continuar Lendo aqui todos os comentários Também você participa comigo Através do nosso WhatsApp 9 da BTU 24 4646 Topa meu copo Com água rápida E rasteiro Mas volto já já Até chegar o prato da Manuela A merenda escolar em Boa Vista Percorre várias etapas Sendo servida com amor Pelas tias Que prepara um cardápio Que segue o programa nacional De alimentação escolar Ensinado nos treinamentos Para merendeiras E nutricionistas Tudo preparado com alimentos frescos Plantados e colhidos Dos campos da família Souza Assim, dá vontade de repetir Né Manuela? Quero mais Prefeitura de Boa Vista Compromisso com você Todos os dias Na Unifrio Você encontra o menor preço da cidade Central de ar condicionado Doze mil BTUs Mil e seiscentos Dezoito mil BTUs Dois mil trezentos e cinquenta Vinte e quatro mil BTUs Três mil e duzentos Trinta mil BTUs Quatro mil e duzentos Cinquenta e oito mil BTUs Sete mil e oitocentos E para a economia de energia Central de ar doze mil BTUs Inverter Dois mil e cinquenta Dezoito mil Inverter Dois mil e oitocentos Vinte e quatro mil BTUs Inverter Três mil setecentos e cinquenta Unifrio Em três endereços Centro, Jardim Floresta E Canaã Na Avanço Motociclo Você encontra peças e acessórios Para sua moto ou bicicleta Além de serviços em scanner Medição de pressão de bombas Pinturas e elétrica em geral Temos disca entrega Nove Noventa e um trinta e três Noventa e quatro Noventa e cinco Vendemos no varejo e atacado Aceitamos todos os cartões E parcelamos em até seis vezes Sem juros Rua Pedro Aldemar Bantin Setecentos e sessenta Senador Hélio Campos Avenida Consolação de Matos Cento e vinte e um Cidade Satélite A ES Distribuidora Você já conhece É a melhor de boa vista Temos os melhores preços da cidade E vendemos no atacado e varejo Então, na hora de abastecer o seu comércio Passe aqui ES Distribuidora Somos distribuidor exclusivos Dos produtos cinquenta e um em Roraima Aceitamos todos os cartões Ligue e peça o seu pedido Nove Noventa e um quarenta e três Vinte e um setenta ES Distribuidora A melhor de boa vista Rua José Aleixo Asa Branca Música Música Mesmo com toda essa perseguição De ONGs e órgãos federais Nós do Movimento Garimpa Legal Não nos renderemos A exploração organizada De nossas riquezas É a transformação do nosso estado Eu sou Rodrigo Cataratas Coordenador-Geral do Movimento Garimpa Legal Aproveite para curtir com sua família No melhor lugar de Roraima Lago do Robertinho O paraíso no lavrado Temos confortáveis chalés Serviço de bar Lanchonete e restaurante Natureza Lazer e muita diversão Para toda a família Com passeio a cavalo Caiaque e banana boat Funcionamos de quarta a domingo E feriados Das oito às dezoito horas Ligue e faça sua reserva Nove noventa e um cinquenta e cinco Setenta e seis sessenta e nove Lago do Robertinho O paraíso no lavrado Lava Jato Extreme O melhor lugar para você lavar o seu carro Está aqui Temos serviço de lavagem geral e simples Higienização Lavagem a seco E hidratação de bancos Aqui o sistema é bruto O seu carro sempre limpo e perfumado Avenida Santo Antônio Setecentos e quarenta e três Bairro Equatorial Em frente ao Mercantil BIS Informações Noventa e cinco Nove Noventa e um Dezesseis Sessenta e cinco Vinte e sete Lava Jato Extreme Muito bem Daqui a pouco o nosso sorteio Na tela da verdade Vamos lá meu povo querido Entrando, curtindo Comentando e compartilhando Na tela da verdade Tá bom? Daqui a pouco o nosso sorteio Você pode participar Curtindo, comentando E compartilhando Nós vamos ter aqui O nosso sorteio Serão cinco pessoas Privilegiadas Não é? Para poder participar As entradas do Lago do Robertinho Cada um podendo levar Um acompanhante Tá bom? Daqui a pouco o nosso sorteio É só você entrar Curtindo, comentando E compartilhando Na tela da verdade Relógio marca Doze horas e treze minutos E agora nós vamos girando Vamos falar sobre a vacinação É meu amigo Já tem novas doses De vacinas Disponíveis As pessoas agora A partir de 40 anos Os detalhes agora Na tela da verdade Na última terça-feira A Prefeitura de Boa Vista Deu início A aplicação da quarta dose Segunda dose de reforço Para pessoas de 40 anos De idade ou mais A quarta dose Só poderá ser administrada Na população Após quatro meses De aplicação da terceira Conforme recomendação Do Ministério da Saúde Até o momento 4.672 pessoas Já foram imunizadas Com a segunda dose De reforço Em Boa Vista A Prefeitura Segue vacinando Com a segunda dose Também as pessoas De 50 anos De idade Ou mais Além de imunossuprimidos Já os adolescentes Entre 12 e 17 anos Continuam na primeira dose De reforço A Prefeitura Recomenda Lavar as mãos Cobrir o nariz Ao espirrar Ou tossir Evitar contato Com pessoas Com infecções Respiratórias Agudas Quem ainda não Completou o esquema Vacinal Procure um dos pontos De vacinação A Prefeitura Disponibiliza 23 salas de vacina E mais dois pontos Drive-thru Para vacinação Contra a Covid-19 Sendo Terminal de ônibus Luiz Canuto Chaves No centro E quadra Do Crais No parque Germano Sampaio Pintolândia Com a imagem De Carlos Moura Raíndra Siqueira De volta aos estúdios Do Hora da Verdade Roraima É com você Daniel Bem, muito obrigado Raíndra Vem comigo meu diretor Porque agora Eu quero falar De Unifrio Meu povo querido Exatamente isso Na Unifrio Você encontra Os menores preços Com garantias Em ar-condicionados E afinal É preços baixos De verdade Na tela Na Unifrio Você encontra O menor preço Da cidade Central de ar-condicionado Doze mil BTUs Mil e seiscentos Dezoito mil BTUs Dois mil trezentos e cinquenta Vinte e quatro mil BTUs Três mil e duzentos Trinta mil BTUs Quatro mil e duzentos Cinquenta e oito mil BTUs Sete mil e oitocentos E para a economia de energia Central de ar Doze mil BTUs Inverter Dois mil e cinquenta Dezoito mil Inverter Dois mil e oitocentos Vinte e quatro mil BTUs Inverter Três mil setecentos e cinquenta Unifrio Em três endereços Centro Jardim Floresta Daqui a pouco eu quero ler Todos os comentários aqui Através do nosso Facebook Teremos uma atenção especial Também através do nosso WhatsApp Eu tenho só um recado Para você Quero falar de Agrolândia Pet Shop Você que está precisando Comprar ração, medicamentos Ou acessórios Para o seu pet Então passe na Agrolândia Pet Shop E aproveite as promoções Meu povo querido da Agrolândia Aproveite as promoções O que foi que aconteceu meu líder Cadê a nossa Agrolândia Para a gente poder falar das coisas boas Aqui da Agrolândia Exatamente isso meu povo Ração Pro Ômega Filhote de quinze quilos De duzentos e cinquenta reais Por apenas duzentos e vinte Meu povo Ração Jack Pet Adulto Quinze quilos Prêmio de cento e vinte reais Por apenas cento e oito reais Tem também a ração Filho do Trato Gold Adulto Quinze quilos Super Prêmio De duzentos e quarenta reais Por apenas duzentos e dez reais Mas atenção na compra da ração Trá Fino Trato Você ganha um cupom Para poder concorrer A uma linda bicicleta No mês dos pais Meu povo querido Tudo isso é só aqui Na Agrolândia Que não fecha para o almoço Aceita todos os cartões E Pix Agrolândia Pet Shop Agora em dois endereços Para você Na rua Pelo Andemar Bantim Oitocentos e cinquenta Doutor Silvio Botelho E tem também Na rua José Aleixo Novecentos e cinquenta e um Do Asa Branca Você pode ligar agora Nove da vinte e um dezesseis Quarenta e oito 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 Jean Nilza Aquele abraço Obrigado pela parceria Na tela da verdade Me dê as imagens Da operação Polícia trabalhando Você vai acompanhar agora Essas imagens Desta operação Não é meu povo querido Isso mostra O desempenho Não é da polícia Os resultados da polícia Quarenta e um mandato de prisão Olha aí o quantitativo Resultado Não é Desta operação Não é Em Roraima Amazonas Mato Grosso do Sul São Paulo Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul Todos esses lugares Foram assistidos Por essa mega operação O trabalho da polícia Na intuição Meu amigo De poder reprimir Não é O crime organizado O combate Não é A organizações criminosas Voltado ao tráfico De droga Vários estados Do Brasil Foram atendidos Por esta operação Não é Meu amigo E você está acompanhando Na tela da verdade Aqui Alguns pontos Aqui também Do nosso estado Polícia trabalhando E o melhor Acontecer Não é Que é esses Os Propriamente dito O tráfico de droga O crime organizado Sendo reprimido Por essa força Tarefa de segurança Pública Aqui Na nossa Nosso querido estado Em conjunto Com a polícia federal Polícia civil Polícia penal E também A polícia militar Olha o tanto Olha o quantitativo De mandados De prisão Mandados De busca E apreensão De todo esse trabalho Não é Todo esse lugar Foram assistido Por esta operação Aqui Foram em sete estados Também No estado de Roraima Graças a Deus A polícia Trabalhando E mostrando Não é Tendo em vista Que aqui O nosso estado Em especial É um estado Que é Fronteirístico É um estado Que tem muita fronteira Tem a fronteira Venezuela Tem pra Leta E tem pra Guiana Aqui Então é uma situação Bastante complicada Quando a intenção É essa Do crime organizado A intenção É essa também Algumas áreas Aqui exploradas Pelo crime organizado Antes não existia isso Não é Agora o nosso estado Infelizmente Sofre Com essa grande Realidade Mas graças ao trabalho Da polícia federal Da polícia civil Da polícia penal E da polícia militar Não é Que foi montado Essa super operação Essa força tarefa Pra justamente Poder Estar ali De fato e direito Reprimindo O crime organizado Mostrando Pra Pra que é Que a polícia serve Que é pra justamente Empatar Todo esse trabalho Não é Aí do crime organizado Em especial Infelizmente Aqui No nosso estado Também Que é um momento Bastante delicado A gente tem vários Homicídios Agora ficou tudo preto É também da operação É Tá no túnel Da operação Não é Ficou tudo preto Mas você tá acompanhando Essas imagens aqui Exclusivas Ao programa Hora da Verdade Roraiba Dessa super tarefa Dessa operação Que graças a Deus Teve grande êxodo Aí Aqui também No nosso estado Foram sete estados Não é Privilegiados Por essa operação E um Por essa operação E um desses estados Foram O estado de Roraiba E graças a Deus Por isso Grandes resultados Tá bom meu povo querido Vamos girando agora Porque agora Eu tenho um recado Pra você Quero falar de ES Distribuidora Olha A ES Distribuidora Você já conhece Vende os melhores produtos Com o menor preço Da cidade Por isso Confira só a promoção Da semana Na tela A ES Distribuidora Você já conhece É a melhor de boa vista Temos os melhores preços Da cidade E vendemos no atacado E varejo Então Na hora de abastecer O seu comércio Passe aqui ES Distribuidora Somos distribuidor Exclusivos dos produtos Cinquenta e um Em Roraima Aceitamos todos os cartões Ligue Peça o seu pedido Nove Noventa e um Quarenta e três Vinte e um Setenta ES Distribuidora A melhor de boa vista Rua Asa Branca Distribuidora Você já conhece É a distribuidora exclusiva Dos produtos Cinquenta e um Aqui em Roraima Vende no atacado E varejo Aceita todos os cartões Ligue agora mesmo Faça seu pedido Nove Noventa e um Quarenta e três Vinte e um Setenta ES Distribuidora A melhor de boa vista Atenção agora para endereço Rua José Aleixo No Asa Branca Seu Sebastião E toda a equipe Aquele abraço Obrigado pela parceria Aqui na tela Da verdade Meu povo querido Vamos girando Daqui a pouco Olha Daqui a pouco Eu tenho um sorteio Tá bom Então você que nos acompanha Através da nossa página Hora da Verdade Roraima Por gentileza Entre curtindo Não é entre comentando E entre compartilhando Porque daqui a pouco Será o nosso sorteio Aqui Serão cinco sorteios Aqui Um desses Você pode ser o privilegiado Ou a privilegiada De sair contemplado Ao programa Hora da Verdade Roraima Tá bom Agora falo de Avanço Motociclo Na hora de comprar Peças ou acessórios Para sua moto ou bicicleta O lugar certo É na Avanço Motociclo Não perca tempo Procurando em outro lugar Vá direto Na Avanço Motociclo Na tela Na Avanço Motociclo Você encontra peças E acessórios Para sua moto ou bicicleta Além de serviços Em scanner Medição de pressão De bombas Pinturas E elétrica Em geral Temos disque entrega 9 9133 94 95 Vendemos no varejo E atacado Aceitamos todos os cartões E parcelamos em até Seis vezes sem juros Rua Pedro Aldemar Bantin 760 Senador Hélio Campos Avenida Consolação de Matos 121 Cidade Satélite Avanço Motociclo Tem uma oficina especializada Com profissionais qualificados E garantindo serviço Aceita todos os cartões E parcelam em até Seis vezes sem juros Avanço Motociclo Em dois endereços Para você Na rua Pedro Aldemar Bantin 760 Senador Hélio Campos E a Avenida Consolação de Matos 121 No Cidade Satélite Ou você liga agora mesmo 991 33 94 95 Seu expedito E Dona Graça Aquele abraço Obrigado pela parceria Meu povo Vamos girando Agora nós vamos Para o nosso WhatsApp Exatamente isso Fala comigo Através do nosso WhatsApp 991 24 46 46 Tá bom Vamos deixar o nosso WhatsApp Aqui na tela Para justamente a gente saber Que as mensagens Não é Que o povo está mandando Aqui através Do nosso WhatsApp É A Hernandes É isso É Tá dizendo Quero participar Tem que entrar na página Tá bom Tem que entrar curtindo Tem que entrar comentando Tem que entrar compartilhando Mandaram para ela A página hoje Do programa Hora da Verdade Mandaram ou não? Já mandaram Não é? É A Lima Também estou aqui Boa tarde Quero participar do sorteio Manda o alô Para o bairro Buritins Alô Lima Do bairro Buritins Obrigado mesmo Pelo carinho Da sua participação Através do nosso WhatsApp Vamos girando Na mensagem Nós vamos girando Na mensagem agora Vamos girando Na mensagem agora É Que as bênçãos De Deus Transbordem Todos Não é É Todos que estão Conectados É Tá bem difícil Vitória Nesse dia Bom dia Hora da Verdade Bom dia Beijo Obrigado a todos Pelo carinho Da audiência Tá bom Vamos girando Vamos girando Agora aqui na mensagem Vamos do Cinturão Verde Alô Cinturão Verde Aquele abraço Obrigado a todos Do Cinturão Verde Pelo carinho Da sua audiência Vamos girando Aqui na mensagem É O que que é isso daí? O que que está dizendo? Pois Tá pedindo pra ela mesmo Ser sorteada É Rapaz Aí é só com Caninanda mesmo Não é Caninanda? Tem condições não? Caninanda Tu agilizaste aí Pra nossa telespectadora Tem que fazer as coisas Pelo programa Caninanda Tipamente Caninanda Não tá fazendo nada Não é? Sem fazer nada Com uma preguiça Ele só é pra apertar O play aqui Tirar e botar E ele Ele ainda demora Não é? Pois Me sorteia aí É cada uma Vamos girando Que foi É o delay É o delay É o delay Obrigado Lani Pelo carinho Da sua participação Obrigado Evangelista também Pastor Ou é evangelista É pastor O homem é tudo Evangelista e pastor Pai do céu Daqui a pouco é sacerdote também Vamos girando Me coloca no grupo A Cíntia Souza Atenção Nossa produção Olha aí Me coloca no grupo Tá bom? Então Tá pedindo pra poder Ser adicionada No grupo Gira a mensagem Agora É placa 60 Recriar Alô Placa 60 Alô Ali a vila Não é vila Recriar Um abraço A todos Obrigado mesmo Pelo carinho Da sua audiência Da sua participação A próxima mensagem Vamos lá Vamos lá É O que que é isso? Eu escuto o áudio aí Não é? Eu Eu tô chegando em casa Pra assistir o programa Olha que lindo Solta o áudio de novo Eu Eu tô chegando em casa Pra assistir o programa Aê Clicou na foto Dizendo que tá Chegando em casa Pra assistir o programa Obrigado Minha princesa Qual o nome da princesa aí? Qual o nome dela? Qual o nome? Então Alô Minha telespectadora Mande o nome aí Da sua filha Gira a mensagem É De onde? Do cantar Olha cantar Assistindo o programa Na verdade Obrigado a todos Do cantar Obrigado mesmo De coração Tá bom? Vamos girando na mensagem Agora É Bom dia Daniel Estou ligado aqui No bairro satélite Quero participar Do sorteio É a Laurinda Alô Laurinda Tem que entrar No nosso facebook Não é? Através da nossa página Tem que entrar Curtindo Comentando Compartindo Eu acho que esqueceram De mandar para ela A página Do programa De hoje Eu acho que esqueceram De mandar para ela A página Do programa De hoje Vamos pedir para a nossa produção Mandar aí Para ela poder entrar Para poder participar Oi, tudo bem? Boa tarde Estou precisando Muito mesmo De uma colaboração Eu sou venezuelano Meu pai também Na Venezuela Temos participando De uma radioterapia Clica aí na foto Clica na foto Quem puder ajudar Tem um telefone aí Ou não? Tem um telefone ou não? Me ajuda aí Se tem um telefone ou não Se não tiver Passa o número Da pessoa que mandou No whatsapp Tem como eu ler não Aqui Fica difícil Vê o número Da pessoa mesmo Que mandou a mensagem Sai daí Vê o número Da pessoa que mandou a mensagem Pessoa que mandou a mensagem Isso Vê aí Isso Pronto Agora sim eu tenho como enxergar 984-23-523-523-9 Tá bom? Quem puder ajudar Pode entrar em contato aí Nesse número 984-23-523-9 Tá bom? Pronto Vamos girando Vamos girando Na mensagem Vamos girando agora No Facebook Quero ganhar Olha aí o povo participando Mandando print aí Clica aí no print aí Pra gente ver como é que tá o povo Não é? Olha aí Muita gente assistindo o programa Bora da Verdade Obrigado mesmo a todos De coração Pelo carinho da sua audiência Pelo carinho da sua participação Próxima mensagem agora no nosso WhatsApp É Bairro Piscicultura Alô Piscicultura Obrigado a todos do Bairro Piscicultura Pelo carinho do Bairro Piscicultura Para o Piscicultura Obrigado 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 mesmo pelo carinho da sua participação Clonilce Vamos girando aqui a mensagem É Bairro Jockey Club É isso? Bairro Jockey Club Assistido Alô Jockey Club Obrigado mesmo Pelo carinho da sua audiência Vamos girando na mensagem É Vila São Raimundo No cantar Alô Vila São Raimundo Alô cantar Obrigado mesmo pelo carinho Eita Ronaldo Que isso Varão Vixe De novo Vaso Deu lugar pro inimigo não Ronaldo Nome de Jesus É meu amigo Gira aí na mensagem Não aparece no teu não Ronaldo Pois sai aqui Fica tudo azul Boa vista Santa Tereza Alô Santa Tereza Obrigado mesmo pelo carinho A todos do Santa Tereza Gira a mensagem É boa tarde Estou falando Olha Saiu de novo Ronaldo Aí Olha de novo O que que tá acontecendo aí gente Vem aí Negócio desandou aqui Aí voltou agora Olha de novo Tem que ter cuidado Opa Ronaldo O que que tá acontecendo Ah tá Então pronto Boa tarde Falando da chácara Não é missionária Noemi Alô Noemi Obrigado mesmo pelo carinho Da sua audiência Vamos girando aqui na mensagem Vamos girando Opa Quero participar do sorteio Tem que entrar no nosso No nosso programa aí Através da nossa live Já entra curtindo Comentando e compartilhando Franciene Pra poder participar do sorteio Tá bom Vamos girando Vamos girando agora aqui na mensagem Vila dos Oleiros Assistindo o programa Obrigado de coração Gira Vamos lá Por favor envia pra esse número Pedro Filho Não é Fica enviando o link do programa Ele já entra na live Participa Todos os dias Ele me pergunta Se tem sorteio Ele já até Se inscreveu no YouTube Tá fã agora do programa Obrigado mesmo De coração Tá bom Obrigado mesmo De coração Vamos continuar as mensagens lá Porque a gente voltou Tinha mais mensagens Do pessoal lá Eita nós Tá bom Agora já tá em cima Agora pronto Não é Já obrigado Tá bom De coração Bem pela sua participação Gira Gira a mensagem A TV tradicional Não comanda mais audiência A grande maioria Está preferindo As redes sociais Para se Entreter Isso E informar Então Nada melhor Que um programa sério Como Hora da Verdade Olha Obrigado mesmo De coração O povo interagindo Através da nossa página Através do nosso WhatsApp As nossas redes sociais Obrigado De coração Isso mostra A potência Que tem a rede social Hoje E graças a Deus Por isso Não é Vai modificando Aí de fato E direito A forma de se comunicar Não é Graças a Deus É o trabalho Aqui através Das redes sociais Vamos girando Na mensagem Vamos girando Agora meu povo querido Na nossa mensagem Através Boa tarde Estou falando Da Chacra JN Obrigado De coração Mesmo pelo carinho Da sua audiência Tá bom Vamos girando Aqui na próxima mensagem Boa tarde Daqui Da onde Da capital Do bairro Jockey Club Alô Jockey Club Todos do Jockey Club Assistindo o programa Hora da Verdade Roraima Tá bom Obrigado mesmo De coração Ao povo do Jockey Club Que estão assistindo O nosso programa Vamos girando Na mensagem Responde aí Daniel Respondeu o que Oi Daniel Bom dia Estou falando Do bairro Santa Luzia E eu quero ganhar Quando é que você Vai voltar para a televisão Responde aí Eu não sei Clonilson Só Deus sabe Não é Deus sabe De todas as coisas Não é O dia de amanhã Só pertence a Deus Tá bom Nós vamos agora Tomar nós copos com água Vamos beber nós copos com água Rápido e rasteiro Daqui a pouco Eu volto com muitas notícias Com muitas informações Eu volto já já E aí Já fez o seu exame de vista anual? Não? Então venha para Oculistas Associados de Roraima Agora com atendimentos na capital E no interior Agende já a sua consulta Nove noventa e um onze dezenove sete três Ou nove noventa e um quarenta e um vinte e cinco nove oito Ou ainda nove noventa e um trinta e cinco vinte e um cinquenta e oito Oculistas Associados de Roraima Mais perto de você Ola dona moça Essa barraca tá boa mesmo? Boa mesmo tá as promoções da Pau Brasil, senhor Confere aí, seu moço Serra Mármora e Bonder Mil e trezentos vatts Duzentos e sessenta e nove noventa e nove Lavadora de alta pressão Tramontina Mil e duzentos vatts Quatrocentos e quarenta e nove noventa e nove Duque elétrica Quatro mil e seiscentos vatts Sessenta e dois noventa e nove Sembra curtir Serra na Pau Brasil, né gente? Porque aqui a gente se entende Construir Para nós da Pau Brasil É realizar sonhos É contribuir para uma vida melhor Há dezoito anos A Pau Brasil Está com você Em todos os momentos Dando forma Cor e beleza Para a sua obra A Pau Brasil é material de construção É madeireira É acima de tudo Uma parceira Que sempre vai te entender Gostamos de participar Da sua vida De proporcionarmos Bons momentos Nossa missão É te fazer feliz Até nos detalhes Pau Brasil Porque aqui a gente se entende Há dezoito anos Chegou a hora De fazer o maior investimento Da sua vida Com o melhor custo-benefício Do mercado Estude na melhor Estude na Unip Cursos semipresenciais Com aulas de segunda Quinta-feira Mensalidade fixa Do início ao fim do curso E temos descontos Especiais fixos É só acessar Educa Mais Brasil Quero Bolsa E Amigo do Edu As inscrições são gratuitas Para o vestibular 2022.2 Acesse www.aquivocepode.com.br Avenida Mário Homem de Melo 5008 Caimbé O que move Roraima É possível dizer? Claro que sim O que move Roraima É gente Gente que sempre esteve aqui Gente que veio de outros lugares E nunca mais partiu Gente que estuda Que se esforça E que constrói o seu próprio destino Roraima se move E se renova E por isso Nos renovamos todos os dias Para deixar o futuro Cada vez mais perto Asa Tour 20 anos A gente move você O restaurante Peixada do Robertinho Já faz parte dos seus melhores momentos Então Venha saborear a melhor comida da cidade Aqui você encontra Frango da casa Peixe frito Caldeirada ao molho de tucupi Com camarão e jambu Moqueca ao molho de camarão E muito mais Almoço de quinta a domingo E jantar de segunda a sábado Das 17h às 23h Com aquela cerveja gelada E deliciosos Tira gosto Restaurante Peixada do Robertinho Avenida Nossa Senhora Da Consulata Centro Para fechar o mês junino Com bolso cheio Segunda Tem só prêmios Em dinheiro No Roraicap Para começar Tem três boladas De cinco mil reais São cinco mil no primeiro Cinco mil no segundo E cinco mil No terceiro prêmio E no quarto prêmio Uma bolada De cinquenta mil Para pagar as contas E curtir as férias Eu falei cinquenta mil reais E ainda tem dez giros De mil reais cada Arraia de prêmios Roraicap Contribua com a Vai Partizip Boa sorte A ótica Bela Vista É a ótica mais completa Da cidade Temos armações De várias marcas Como o Obvio A Z Collection Carmin Next Cristal Paris Raiban E na sessão infantil Temos as marcas Lilica e Tigo Aqui você encontra Variedade Qualidade E preço baixo Temos laboratório próprio E para lentes De visão simples A entrega Em apenas 20 minutos Ótica Bela Vista Para ver toda a beleza Da sua vida Rua Coronel Finto 348B Centro Muito bem Estamos de volta Obrigado a você Pelo carinho Da sua audiência Você que manda Muitas mensagens Através do nosso WhatsApp Obrigado Tá bom Nosso WhatsApp Está aqui na tela 9 da VT24 4646 Você também Que participa comigo Através do nosso Facebook Através da nossa página Obrigado de coração Tá bom Você que já entrou Curtindo Comentando Compartilhando Daqui a pouco O nosso sorteio Aqui na tela Da verdade Olha A matéria No bloco passado Que nós mostramos Aqui Não é a produção Errou Na matéria Então vou repetir Agora aqui a matéria Tá bom Para justamente A gente Corrigir Esse erro Aqui da produção Tá bom Agora sim Tudo certinho Para você A DICAP Captura Foragido Acusado Não é Do crime De homicídio Qualificado Por ter matado Um policial Civil Agora sim As informações Concretas E diretas Na tela Da verdade Policiais Da DICAP Da assessoria Especial De inteligência Da secretaria De estado Da justiça E cidadania Realizaram A prisão Do acusado Do crime De homicídio Qualificado Por ter matado Um policial Civil E ferido Um policial Militar Em 2008 Segundo informações Levantadas Ele ficou escondido Por mais de um ano Na Guiana Inglesa Porém Retornou Ao Brasil A DICAP Via monitorando O mesmo Os policiais Conseguiram Recuperar O foragido A prisão Foi realizada A próxima Comunidade Indígena Manoá O criminoso Foi capturado E conduzido A sede Da divisão De inteligência E captura E posteriormente Encaminhado Ao sistema Penitenciário Para dar continuidade Ao cumprimento Da pena Rayandra Siqueira De volta Os estúdios Do Hora da Verdade Roraima Muito obrigado Rayandra E você acompanha Na Tela da Verdade O trabalho da polícia Agora sim As informações Concretas Diretas Não é mais detalhes Em relação a esse caso Tentou fugir Para você poder Acompanhar E perceber O trabalho Não é Da DICAP A inteligência Aqui do nosso estado Graças a Deus Por isso Porque o trabalho Deles aqui É de fato De investigação Perceber o período Que ele permaneceu Não é Fora do país Ao retornar A DICAP Já estava em cima E conseguiu perceber De fato E direito E conseguiu Recapturá-lo Isso é o trabalho Da DICAP Você percebe Que anos e anos De investigação Não é E sempre no encalce Desse criminoso Isso Meus parabéns A DICAP Meus parabéns A inteligência Não é E captura Aqui do nosso estado É o Ronei Não é o nome dele Ronei Um abraço Tá bom Muito obrigado Mesmo Porque essas imagens São exclusivas Aqui ao programa Hora da Verdade Justamente priorizando A informação A notícia E mostrar pra você Que o crime Não compensa Normais que o criminoso Não é Possa pensar Que compensa Viajando ele A letra E se escondendo A letra E muito mais Por aí E até mesmo Tirando onda Com a cara Tanto do policial Que infelizmente Esse bandido Esse criminoso Assassino Assassino Quanto também Querido Sobre o concerto Música O projeto do IBVM Ao mesmo tempo Em que trabalha A formação De plateia E oferece Ao público Boa Vistência Mais uma opção De cultura E entretenimento Com um vasto Repertório O objetivo Apresenta Emocionantes Espetáculos Musicais Promovendo O acesso A um conteúdo Musical Diferenciado E abrangendo Vários períodos Históricos Da música Com a imagem De Carlos Moura A Andra Siqueira De volta Aos estúdios Do Hora da Verdade Roraima Ricardo E você acompanha Da Tela da Verdade Olha aí Meu povo querido De fato e direito Um espetáculo Não é Para justamente Você estar aí A frente Conhecer Um pouco mais Esse concerto Eu participei Exclusivamente Do IBVM Eu participei Não é Foi Toquei muito Clarinete E saxofone E na ocasião Segui outros rumos E outros caminhos Então de fato Direito a pessoas Que se dedicam Não é Para justamente Estar participando Desse belíssimo Evento Que é de fato Direito Cultura A nossa população Vem comigo Meu diretor Porque agora Eu quero falar De Unipe Chegou a hora De fazer O maior investimento Da sua vida Com o melhor custo Benefício Do mercado Então estude Na melhor Estude Na Unipe Na tela Chegou a hora De fazer O maior investimento Da sua vida Com o melhor custo Benefício Do mercado Estude Na melhor Estude Na Unipe Cursos semipresenciais Com aulas de segunda A quinta-feira Mensalidade fixa Do início Ao fim Do curso E temos descontos Especiais fixos É só acessar Educa Mais Brasil Quero Bolsa E Amigo do Edu As inscrições São gratuitas Para o vestibular 2022.2 Acesse www.aquivocepode.com.br Avenida Mário Homem de Melo 5008 Caimbé Uma infraestrutura Completa Os professores Qualificados Tudo isso Para você Meu amigo Crescer E sair na frente Do mercado de trabalho As inscrições São gratuitas Para o vestibular 2022.2 Acesse www.aquivocepode.com.br Ou ligue 0800 725 0045 O sucesso Te espera Na Unipe Unipe Aqui você pode Coordenadora Jairá E toda a equipe Aquele abraço Obrigado Pela parceria Vamos girando Meu povo Daqui a pouco Atenção especial Ao nosso Facebook Ao seu comentário O que você está comentando Pode mandar para cá Daqui a pouco Eu quero ler os comentários Através da nossa live Também Teremos o nosso sorteio Então vai comentando Daqui a pouco O nosso sorteio Aqui na Pela da Verdade Agora falo De Restaurante do Robertinho Restaurante Peixado do Robertinho Você já conhece Porque já faz parte Dos melhores momentos Da sua vida Tem a melhor comida Da cidade Confira só O Restaurante Peixada do Robertinho Já faz parte Dos seus melhores momentos Então Venha saborear A melhor comida Da cidade Aqui você encontra Frango da casa Peixe frito Caldeirada Ao molho de tucupi Com camarão E jambu Moqueca Ao molho de camarão E muito mais Almoço De quinta a domingo E jantar De segunda a sábado Das 17 Às 23 horas Com aquela cerveja gelada E deliciosos De agosto Restaurante Peixada Do Robertinho Avenida Nossa Senhora Da Consulata Centro Daqui a pouco Quero ler também Os comentários Do nosso WhatsApp Do nosso Facebook Porque agora Nós temos agora Umas imagens Me dê as imagens Meu diretor Atenção A nossa capital Atenção A nosso estado Meu povo querido Carro pegou fogo Lá na Avenida Tade Teive É Próxima ali A farmácia Do Zezinho Pois bem Meu amigo A situação Foi essa Daí Você está Acompanhando As imagens Do corpo De bombeiro Não é A chegada Do corpo De bombeiro No local As primeiras Atividades Não é Do corpo De bombeiro Justamente Aqui para você Meu povo querido Acompanhar Em relação Ao trabalho Do corpo De bombeiro Mas que o carro Parcialmente Não é Graças a Deus O corpo De bombeiro Conseguiu Chegar a tempo Para poder Justamente Acabar Não é Ali com Desespero Porque pense Num pai De família Entrando ali Dirigindo O seu carro De repente O carro Entra em curto Não é E acaba Pegando fogo O desespero Que é E o corpo De bombeiro Chegou a tempo Para poder Conter As chamas O trabalho Sério Não é Que é o trabalho Do corpo De bombeiro Equipado Da forma Que está E você Conseguiu Perceber Isso tudo Ocorreu Ali Meu amigo Da Tade Teive Próximo A farmácia Do Zezinho Do bairro Asa Branca Os bombeiros Estiveram no local Para poder conter Esse fogo E até o momento As informações São que os danos Foram apenas Materiais Mas que a situação Ficou difícil Isso aí Ficou Parcialmente Aquela parte Do motor Ficou comprometida A frente Do carro Porque os bombeiros Conseguiram chegar A tempo Porque querendo ou não Uma das principais Vias Aqui da nossa Capital É a avenida Tade Teive A via Tade Teive Uma das mais Movimentadas Onde tem um grande Comércio Aqui da nossa Capital E aí Essa avenida Parou Não é Ali com muita gente Curiosos Também Ali no local Quanto também Até o trânsito Em si Houve a preocupação Do momento Das chamas Porque De fato Direito É um caso Que é muito raro De ocorrer Umas chamas Como essa E o nosso repórter Sempre passando Não é Na frente Das câmeras Ele gosta De aparecer Meu bichinho Ele gosta De estar Na frente Das câmeras Não é É o nosso Rec 2 O apelido dele Agora vai ser Rec 2 Não é Vai ser o Rec 2 Sempre Quando a gente Menos espera Aparece a carinhazinha Dele ali Do nosso repórter O famoso Rec 2 Meus parabéns Ao corpo de bombeiro Trabalhando Dioturnamente Entregando Não é As suas vidas De fato E direito Pra poder ajudar As nossas Olha o nosso repórter É o Rec 2 Ele sempre aparece O Rec 2 Aonde meu amigo Tem notícia Tem informação O Rec 2 Corre pra lá E você também Acompanha aqui Na tela da verdade Provavelmente Aí meu amigo A situação Tá bastante difícil Não é Provavelmente A parte do motor Foi comprometida Mas aí O corpo de bombeiro Conseguiu chegar a tempo Pra poder amenizar Essa causa E pra poder resolver Todo o problema Os princípios Não é De incêndio O princípio De fogo Isso mostra O trabalho Do corpo de bombeiro Meus parabéns Aí aos guerreiros Não é Nossos bombeiros Aí graças a Deus Só o Rec 2 Vamos girando Relógio marca Meio dia E 50 minutos Meu povo querido E agora eu quero falar De Lava Jato Extreme Você que está precisando Lavar o seu carro Deixar ele limpinho E perfumado Então o lugar certo É no Lava Jato Extreme Confira só Lava Jato Extreme O melhor lugar Para você lavar O seu carro Está aqui Temos serviços De lavagem Geral e simples Higienização Lavagem a seco E hidratação De bancos Aqui o sistema É bruto O seu carro Sempre limpo E perfumado Avenida Santo Antônio 743 Bairro Equatorial Em frente ao Mercantil BIS Informações 95 9 91 16 65 27 O Lava Jato Extreme Tem profissionais Preparados Para poder cuidar Do seu carro Com responsabilidade Então lave o seu carro Com quem entende Lave do Lava Jato Extreme Porque aqui O sistema é bruto Atenção para endereços Avenida Santo Antônio 743 O Equatorial Em frente ao Mercantil BIS Ou você pode ligar agora 9 91 16 65 27 Seu Joessim Toda equipe Aquele abraço Muito obrigado Pela parceria Na Tela da Verdade Vamos girando Nós vamos agora Para o nosso Facebook Não é? Vamos para o nosso Facebook O que o povo está comentando Através da nossa página Do Facebook Meu povo querido Muita gente participando Maiara Teixeira Obrigado Sheila Cricina Também participando Aqui na Tela da Verdade Não é? Maiara Obrigado mesmo Boa tarde Boa tarde Gente Eu queria pedir a todos vocês Que estão nos acompanhando Através do Facebook Por gentileza Nos dê o carinho Da sua audiência Curtindo Comentando Compartilhando Tá bom? Compartilhe com os amigos Compartilhe com os grupos de notícias Ali existem aqueles grupos de notícias Você vai compartilhando nos grupos de notícias também Nos ajude nos ajudem a levar as notícias e informação da forma que é para cada telespectador Tá bom? Cadê você Daniel? Você não passa mais na TV? A princípio não Nós estamos através do nosso Facebook Tá bom? Obrigado a você que compartilha aí Nós estamos aqui através da nossa página Hora da Verdade Roraima Você nos acompanha aqui através da nossa página do Facebook Youtube, Instagram, Twitter O que mais meu amigo? É o samurai tudo aqui Tudo de rede social Nós vamos estar aqui ao vivo Graças ao Deus Todo-Poderoso Tá bom? Minha amiga Sheila Marinalva Vamos que vamos Daniel Vamos para cima Marinalva Vai compartilhando Nos ajude, curtindo, comentando e compartilhando Tá bom? Lucilene Oliveira Obrigado mesmo de coração A Sheila está passando só Como é que é? Não estou conseguindo ler a Sheila O que a Sheila disse? Está passando só TV Cultura Não entendi Maria Silva É, é, é Cadê? Cadê o que aí? O arroz está pronto? Não posso sair daqui não Traz o almoço para a mesa É, meu amigo Aqui o povo se comunica, né? O marido e mulher aqui O homem está preparando a comida E ela manda mensagem aqui Para poder ler, dizer Para poder convidar a gente para esse almoço mesmo Né, minha amiga? Poderia convidar, não é não? Aí o Caninana doido para almoçar na sua casa Aqui tem o Ronaldo também Não é? Então me diga aí, minha amiga Quando é que vai almoçar aí? Me diga, 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 diga Não é? É, é, é Eu estou, estou esperando o sorteio Daqui a pouco o nosso sorteio, tá bom? Para participar Você tem que curtir Comentar e compartilhar Daqui a pouco o nosso sorteio Vamos girando Vamos girando Vamos pra cima Vamos pra cima Hoje tem sorteio, meu povo O Daniel Nós dá Uma resposta Porque você não está mais na TV 20.1 Nós estamos através do Facebook, tá bom? Através da nossa página Hora da Verdade Roraiba Nós estamos também através do YouTube Do Instagram, tá bom? Nós estamos agora Aqui através das nossas redes Das nossas redes sociais, tá bom? Minha amiga Sheila Obrigado, tá? Manda um alô aqui para Para o senador Helio Campos Alô, senador Helio Campos Obrigado a todos, não é? Do senador Helio Campos Assistindo o programa Hora da Verdade Roraiba Vamos girando aqui Das nossas mensagens Dos nossos comentários Aqui através do Facebook É, muito o quê? Sol Muito sol E o que mais? Que eu não consigo ler É, coisa boa É, muito sol Para poder secar roupa Olha aí, meu amigo É, as donas de casa, né? O pai de família aí Que precisa lavar as roupas aí De fato e direito Está agradecendo Pelo solzinho, não é? Querendo ou não O nosso estado aqui A nossa capital É muito bom por isso, não é? Um dia faz uma chuva tremenda No outro dia faz um sol maravilhoso Então, consegue de fato direito Assistir os dois lados aqui Os dois fatores, não é? Vamos girando Daniel, vem para a TV Volta Nem todo mundo tem Wi-Fi É Não, mas as coisas aí, meu amigo É, os dados móveis Vamos participando aqui Vamos conversando, tá bom? É, vamos girando aqui A audiência O Rodineio está dizendo Muita audiência Que coisa boa Vamos que vamos, meu povo Vamos que vamos Qual o nome? É Rodinei? É isso? Rodinei? Rodinei 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 Alô, Rodinei Me ajude compartilhando Compartilhe na sua lista No seu perfil Compartilhe nos grupos Compartilhe com os amigos Vamos levar a notícia Informação aqui Através da nossa página Hora da Verdade Roraiba Vamos que vamos O povo comentando O povo curtindo O povo compartilhando Graças a Deus, não é? É Vamos girando Vamos girando Oi? Estão perguntando Cadê o homem de um rim só? É o Caninana Rapaz, o Caninana está com preguiça Só fica sentado Não trabalha mais Não faz mais nada da vida Aqui nós estamos No nosso estúdio Ainda adaptado Porque nós estamos montando De fato direito O nosso novo estúdio E aqui está De uma certa forma Improvisada Mas o próximo estúdio Caninana vai participar Espero Deus Que também tenha condições Não é Caninana? De entrar ali De participar Será o nosso novo estúdio E o Caninana vai estar Participando conosco Tá bom? Por enquanto Essa semana Muito adaptado Mas graças ao Deus Todo-Poderoso Nós estamos aqui Trazendo pra você O melhor da notícia Da informação E provavelmente Na segunda-feira Já em casa nova Já em estúdio novo Nós vamos estar aqui Trazendo tudo De qualidade Ponta Para você Em respeito A cada telespectador Tá bom? Prefiro Assistir pelas redes sociais Pois Pois acompanho Cadê o comentário? Eita nós Me ajuda aí O pessoal do Facebook Me ajuda aí Minha produção Pra gente poder ler Aqui os comentários Não é? Me ajude aí Eu já pedi Quando ocorrer Essas situações Ponha Essa taxazinha Do Essa taxazinha Do meio Aqui A barra cinza Sei lá que cor é essa Ponha no meio Depois vai baixando Porque aí Quando atualizar A gente não perde Os comentários Não é? A pessoa Tá comentando E quer de fato Direito Ouvir o seu comentário Olha aí Beijo Luana Oliveira Trabalha aí com vocês É a Luciene Quem é? A sua mãe? Olha A mãe da Luana Também tá comentando aqui Obrigado Tá bom? Tá onde? Minas Gerais Não é? Alô Minas Gerais A mãe da Luana Comentando aqui Diretamente De Minas Gerais Olha pra povo de Minas Assistindo o programa Manda um alô aí Pro senador Hélio Campos Obrigado a todos Do senador Hélio Campos Obrigado mesmo De coração Tanto de gente comentando Tanto de gente participando É Homem Cadê a cachaça? Carro O povo tá pedindo aqui Pro Caninana Participar da cachaça Não é? Cadê o dia que tá a cachaça aqui? O pessoal tá perguntando Se ele já morreu Da cachaça Se já Querem participar Da missa Do sétimo dia Não é não Caninana? O negócio tá complicado Maiara Vamos girando Levanta Foi cedo Pra lavar A roupa Levantei Foi cedo Pra poder lavar As roupas É meu amigo O sol aí Raiando O povo acordando Cedo Isso é bom demais Não é? Consegue lavar roupa Aí ajeita tudo Consegue preparar tudo Graças a Deus Por isso Que a nossa capital Permite aí Chuva Sol Sol e chuva Não é? Rose Manda um alô Para os moradores Do bairro Cambará Alô Cambará Obrigado a todos Do bairro Cambará Assistindo aqui o programa Hora da Verdade Roraima Cambará em peso Assistindo o programa Hora da Verdade Obrigado mesmo De coração Tá bom? Vamos girando aqui Nas nossas mensagens Maiara Teixeira também É hora da verdade Meu povo Olha aí que coisa boa Não é? Daniel manda um beijo Para quem? Para a Vera Essa mulher mais linda De Roraima Pronto A Sheila Cristina Mandando beijo Maiara Teixeira também Está aqui comentando Obrigado Sheila Cristina Obrigado de coração Vamos que vamos Olha daqui a pouco Nosso sorteio Tá bom? A você que participa aqui Através do nosso Facebook Para poder participar É muito fácil Você tem que entrar curtindo Comentando E compartilhando Daqui a pouco O nosso sorteio Aqui na Tela da Verdade Esse prêmio Já tem dono Olha aí rapaz O povo já está comentando Dizendo que o prêmio Tem dono Não é? Que já tem dono Que coisa boa Meu amigo Profetiza Não é possível Serão cinco sorteados Não é possível Que alguém Meu amigo Não ganho É meu amigo Vai dar certo Vai dar certo Maiara participando Também obrigado Mesmo pelo carinho De comentando Que coisa boa É caninando É o que? É caninando É caninando É finado É o finado Caninando Não é? O povo está profetizando Já a morte de caninando Eita caninando Mulher Vazo ruim Se quer Ainda mais Cachaceta Não morre assim não É O que que aí Maria Silva O que que ela está comentando? Traz mais qualidade Isso traz mais qualidade A nós telespectadores É O nosso próximo estúdio Na segunda-feira Vai lhe trazer mesmo De fato Direito Mais qualidade A todos os nossos Telespectadores Tá bom? Vamos que vamos Daniel Vamos pra cima Vamos curtindo Comentando Compartilhando Daqui a pouco Sorteio Na tela da verdade Aqui a família O que? Rapaz do céu O pessoal comentando aí Aqui é o que? Aqui a família Estão ao vivo Obrigado mesmo De coração Vamos lá gente Vamos tomar nosso copo com água Já eu volto Com mais Facebook Com mais notícia Com mais informações Daqui a pouco também O nosso sorteio Na tela da verdade Tá bom meu povo? Volto já já Até chegar o prato da Manuela A merenda escolar em Boa Vista Percorre em várias etapas Sendo servida com amor Pelas tias Que prepara um cartáfio Que segue o programa nacional De alimentação escolar Ensinado nos treinamentos Para merendeiras e nutricionistas Tudo preparado com alimentos Frescos plantados E colhidos nos campos Da família Souza Assim dá vontade de repetir Né Manuela? Quero mais Prefeitura de Boa Vista Compromisso com você Todos os dias Na Unifrio você encontra O menor preço da cidade Central de ar condicionado Doze mil BTUs Mil e seiscentos Dezoito mil BTUs Dois mil trezentos e cinquenta Vinte e quatro mil BTUs Três mil e duzentos Trinta mil BTUs Quatro mil e duzentos Cinquenta e oito mil BTUs Sete mil e oitocentos E para a economia de energia Central de ar Doze mil BTUs Inverter Dois mil e cinquenta Dezoito mil Inverter Dois mil e oitocentos Vinte e quatro mil BTUs Inverter Três mil setecentos e cinquenta Unifrio Em três endereços Centro Jardim Floresta Na Avança o Motociclo Você encontra peças e acessórios Para sua moto ou bicicleta Além de serviços em scanner Medição de pressão de bombas Pinturas e elétrica em geral Temos disque entrega Nove Noventa e um trinta e três Noventa e quatro Noventa e cinco Vendemos no varejo e atacado Aceitamos todos os cartões E parcelamos em até seis vezes Sem juros Rua Pedro Aldemar Bantin Setecentos e sessenta Senador Hélio Campos Avenida Consolação de Matos Cento e vinte e um Cidade Satélite A ES Distribuidora Você já conhece É a melhor de boa vista Temos os melhores preços da cidade E vendemos no atacado e varejo Então, na hora de abastecer o seu comércio Passe aqui ES Distribuidora Somos distribuidor exclusivo Todos os produtos cinquenta e um em Roraima Aceitamos todos os cartões Ligue e peça o seu pedido Nove Noventa e um quarenta e três Vinte e um setenta ES Distribuidora A melhor de boa vista Rua José Aleixo Asa Branca Mesmo com toda essa perseguição de ONGs e órgãos federais, nós do movimento Garimpa Legal não nos renderemos A exploração organizada De nossas riquezas é a transformação do nosso estado Eu sou o Rodrigo Cataratas, coordenador geral do movimento Garimpa Legal Aproveite para curtir com sua família no melhor lugar de Roraima Lago do Robertinho O paraíso no lavrado Temos confortáveis chalés, serviço de bar, lanchonete e restaurante Natureza, lazer e muita diversão para toda a família com passeio a cavalo, caiaque e banana boat Funcionamos de quarta a domingo e feriados, das oito às dezoito horas Ligue e faça sua reserva Nove, noventa e um cinquenta e cinco, setenta e seis, sessenta e nove Lago do Robertinho O paraíso no lavrado Lava Jato Extreme O melhor lugar para você lavar o seu carro está aqui Temos serviço de lavagem geral e simples Higienização, lavagem a seco e hidratação de bancos Aqui o sistema é bruto O seu carro sempre limpo e perfumado Avenida Santo Antônio, setecentos e quarenta e três, bairro Equatorial Em frente ao Mercantil Bis Informações, noventa e cinco, nove, noventa e um, dezesseis, sessenta e cinco, vinte e sete Lava Jato Extreme E aí, já fez o seu exame de vista anual? Não? Então venha para Oculistas Associados de Roraima Agora com atendimentos na capital e no interior Agende já a sua consulta Nove, noventa e um, onze, dezenove, sete, três Ou nove, noventa e um, quarenta e um, vinte e cinco, nove, oito Ou ainda, nove, noventa e um, trinta e cinco, vinte e um, cinquenta e oito Oculistas Associados de Roraima Mais perto de você Ô dona moça, essa barraca tá boa mesmo? Boa mesmo tá as promoções da Pau Brasil, senhor Confere aí, seu moço Serra Mármore Bonder, mil e trezentos watts, duzentos e sessenta e nove, noventa e nove Lavadora de alta pressão Tramontina, mil e duzentos watts, quatrocentos e quarenta e nove, noventa e nove Dústria elétrica, quatro mil e seiscentos watts, sessenta e dois, noventa e nove Simbora curtir esse arreio na Pau Brasil, né gente? Porque aqui a gente se entende Construir, para nós da Pau Brasil é realizar sonhos É contribuir para uma vida melhor Há dezoito anos a Pau Brasil está com você em todos os momentos Dando forma, cor e beleza para a sua obra A Pau Brasil é material de construção, é madeireira É acima de tudo uma parceira que sempre vai te entender Gostamos de participar da sua vida De proporcionarmos bons momentos Nossa missão é te fazer feliz até nos detalhes Pau Brasil, porque aqui a gente se entende há dezoito anos Chegou a hora de fazer o maior investimento da sua vida Com o melhor custo-benefício do mercado Estude na melhor Estude na UNIP Cursos semipresenciais com aulas de segunda a quinta-feira Mensalidade fixa do início ao fim do curso E temos descontos especiais fixos É só acessar Educa Mais Brasil Quero Bolsa E amigo do Edu As inscrições são gratuitas para o vestibular 2022.2 Acesse www.aquivocepode.com.br Avenida Mário Homem de Melo, 5008 Caimbé O que move Roraima? É possível dizer? Claro que sim O que move Roraima é gente Gente que sempre esteve aqui Gente que veio de outros lugares E nunca mais partiu Gente que estuda Que se esforça E que constrói o seu próprio destino Roraima se move e se renova E por isso nos renovamos todos os dias Para deixar o futuro cada vez mais perto Asa Tour 20 anos A gente move você O restaurante Peixada do Robertinho Já faz parte dos seus melhores momentos Então venha saborear a melhor comida da cidade Aqui você encontra Frango da casa Peixe frito Caldeirada ao molho de tucupi Com camarão e jambu Moqueca ao molho de camarão e muito mais Almoço de quinta a domingo E jantar de segunda a sábado Das 17 às 23 horas Com aquela cerveja gelada E deliciosos de agosto Restaurante Peixada do Robertinho Avenida Nossa Senhora da Consulata Centro Para fechar o mês junino Com o bolso cheio Segunda tem só prêmios em dinheiro No Roraicap Para começar tem três boladas de cinco mil reais São cinco mil no primeiro Cinco mil no segundo E cinco mil no terceiro prêmio E no quarto prêmio Uma bolada de cinquenta mil Para pagar as contas E curtir as férias Eu falei cinquenta mil reais E ainda tem dez giros de mil reais cada Arraia de prêmios Roraicap Contribua com a vai Partizip Boa sorte A ótica Bela Vista É a ótica mais completa da cidade Temos armações de várias marcas Como Obvio A Z Collection Carmin Next Cristal Paris Raiban E na sessão infantil Temos as marcas Lilica e Tigor Aqui você encontra Variedade Qualidade E preço baixo Temos laboratório próprio E para lentes de visão simples A entrega em apenas vinte minutos Ótica Bela Vista Para ver toda a beleza da sua vida Rua Coronel Pinto 348B Centro A você meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectador Obrigado pelo carinho da sua audiência Você que já está entrando na nossa página Curtindo, comentando e compartilhando Tenho gratidão a todos vocês Obrigado mesmo Você também Que manda mensagem Através do nosso WhatsApp 99124 4646 Obrigado também De coração Tá bom meu povo Daqui a pouco O nosso sorteio Não é? Nós temos sorteio daqui a pouco Na tela da verdade Através da nossa página Tá? Então você entra curtindo Comentando e compartilhando Será nesse bloco Daqui a pouco O nosso sorteio Porque agora Eu tenho um vídeo De um telespectador Cadê o nosso vídeo Meu amigo Ronaldo Para justamente Para a glória da verdade Ele visa De fato Direito a ajudar as pessoas Não é? Se enquanto a prefeitura Não é? Tem ali Ali no centro De Boa Vista Praça das Águas Eu acho que a CAE também Pensando e se inspirando Também Querem fazer da mesma forma Há quatro dias Há mais De quatro dias Não é? Os moradores estão convivendo Com isso Infelizmente É um transtorno Na população Os moradores Lá do bairro Citorão Verde Que estão pedindo Solução da CAE Para esse problema Não é? Que essa água Que está jorrando Há quatro dias Lá na rua Santa Clara Segundo eles Já foram solicitados Não é que a CAE Fizesse o reparo Mas até agora Nada foi resolvido Então eu quero repetir Agora Para a CAE Inclusive nosso WhatsApp Está aí Se caso a assessoria Da CAE Queira enviarmos Uma nota Nós estamos aqui À disposição Mas o WhatsApp Está aí 921-24-46-46 Tá bom? Esse daí É lá no Cinturão Verde Vamos pedindo solução A situação está bastante Delicada Aí Já pensou Meu amigo? Fora não é É que o próprio asfalto Ele pode ser comprometido Por causa dessa água Desse cano estourado Então uma boa parte Desse asfalto aí Possa ser que se continuar Da forma que está Ele será comprometido Ao ponto de comprometer A rua inteira Por causa de uma falta De atenção com a CAE Em relação aos moradores Já entraram em contato Não é lá do bairro Cinturão Verde Já falaram com a CAE Mas até agora Já se passaram Quatro dias Se continuar da forma Que está O asfalto Será comprometido Vai gerar mais Transtornos Ainda Para a população Por causa De uma questão Que a CAE Não tem um olhar Clínico Não tem um olhar Devido Para os seus consumidores Uma falta Não é De responsabilidade Da empresa Em relação Aos seus consumidores Situação bastante difícil Há quatro dias Nós estamos cobrando Agora aqui Tá bom Morador Lá do bairro Cinturão Verde Tá pedindo uma providência Pedindo uma solução Da CAE Com esse problema Que já está Jorrando essa água Um chafari Ao céu aberto Há mais de quatro dias Aí meu povo A situação Bastante delicada Tá bom Serviço pago aqui Para a nossa população O programa é assim Por isso você Que está em casa Agora você que está me acompanhando Na rua Você que está me acompanhando No ônibus Não é No lotação Eu deixo aqui O nosso whatsapp Tem alguma reclamação Tem algum problema Na rua da sua casa Tem algum problema Com a CAE Qualquer que seja Você me manda agora Aqui através do whatsapp 991 24 46 46 Que nós vamos cobrar Aqui das autoridades E mostrar aqui A verdade Tá bom Nós vamos agora Para o sorteio É isso Vamos para o nosso Sorteio agora A você que está entrando Através do nosso facebook Vamos curtindo Vamos comentando Vamos compartilhando O nosso sorteio Será agora Na tela da verdade Não é Nosso sorteio Aqui serão Cinco privilegiados Não é Cinco privilegiados Aqui Através do nosso facebook Você que me acompanha Na live agora Vá comentando Vá curtindo Vá compartilhando Porque o nosso sorteio Será agora Através do nosso facebook Tá bom Meu povo querido O sorteio Será neste exato Momento aqui Nós temos aqui Cinco entradas Lá do Lago do Robertinho Essas cinco entradas Lhe dará o direito De você levar Um acompanhante Não é Então essa é A oportunidade Única Singular Para você Tá bom Meu povo querido É Como é que é Porque você se comunica Aí você se comunica Aí Para depois o negócio Fica meio complicado Aqui para mim Vocês falam uma coisa Depois falam outro O que é que eu faço Você define aí Vamos fazer o sorteio Meu produtor Você que define Minha líder Então vamos Aperta aí no começar Já que Vocês tem que definir Quatro Três Dois Um Ganhou quem foi Vamos ler aqui Os comentários das pessoas Que ganharam Olha A Maria da Conceição Vieira Ela ganhou A Célia Bentes Tavares Ganhou A Natália Também ganhou A Keila Oliveira De Azevedo Ganhou E a Joseína De Vesubero Também ganhou Tá bom Esses foram Nossos cinco Ganhadores Aqui Através Do nosso Programa Hora da Verdade Roraima Me deixa só Agora o WhatsApp Diretor O número do WhatsApp Tá bom Para poder Os ganhadores Entrarem em contato Aí Através do nosso WhatsApp Com a nossa produção Tá bom Atenção A Maria da Conceição Vieira Atenção A Célia Bentes Tavares Atenção A Natália Também Atenção A Keila Oliveira De Azevedo E atenção A Joseína De Vesubero Vocês podem Entrar em contato Agora Através do nosso WhatsApp 991-24-46-46 Tá bom Você pode entrar em contato Aí com a nossa produção Para saber os detalhes Um pouco mais Mas vocês cinco Foram as ganhadoras Aqui Do programa Hora da Verdade Roraima Tá bom Faça bom proveito Minhas líderes Faça um bom proveito Só foi mulheres É Só foram mulheres Olha rapaz Só mulheres Que foram As ganhadoras As varoas Não é Que foram as ganhadoras Aqui Do programa Hora da Verdade Roraima Gratidão A todos vocês Tá bom Obrigado mesmo Pelo carinho Da sua audiência Obrigado mesmo Pelo carinho Da sua participação Isso é uma maneira Não é do programa Hora da Verdade Poder ajudar E poder também Ter essa interação Entre telespectador E o programa Hora da Verdade Roraima Tá bom meu povo querido Vem comigo Ronaldo Eu quero agradecer A você Meu amigo telespectador A você Minha amiga telespectadora Pelo carinho Da sua audiência Pelo carinho Da sua participação Você que Entrou no nosso Facebook Você que Entrou no nosso WhatsApp Obrigado mesmo De coração Estamos aqui À disposição O programa Hora da Verdade Qualquer coisa Pode entrar em contato Com o nosso programa 9 da 21 24 4646 Nosso programa É voltado Justamente A levar o melhor Da notícia E da informação Tá bom Beijo no seu coração Amanhã se Deus permitir Nós estaremos de volta Aqui na Tela da Verdade Tá bom meu povo Até amanhã Se Deus assim nos permitir Um abraço Programa Hora da Verdade Roraima Oferecimento Pau Brasil Madeireiras E material de construção Lago do Robertinho Unifrio Lava Jato Xtreme Avanço Motociclo Asatu Turismo ES Distribuidora Ótica Bela Vista Roraicap Avanço Motociclo Avanço Motociclo Avanço Motociclo Obrigado.